Beata Ludovica Albertoni, viúva romana. Ludovica, ou Luisa, de nobre família romana, realizou sua vocação somente ao se tornar viúva. Entrou para a Ordem Terceira de São Francisco, onde trabalhou de modo particular pela educação das jovens mais vulneráveis. É recordada em Roma pela esplêndida escultura que Bernini lhe dedicou. Beata Ludovica, rogai por nós.